Eu dou a caçopa com divisão A meta agora é roubar a cena E com meus cria fazer um milhão É que agora o sustento é no treco É um desejo só pra com divisão A meta agora é roubar a cena E com meus cria fazer um milhão Já escapou de sempre a ambição É um vestígio de medo, emoção Trabalhar com a mente e as armas Se for necessário O vestígio não vem falhar Só jogador caliente O vestígio não vem falhar